Música Então eu prometo mãe, eu vou te dar muito orgulho em qualquer lugar que você estiver Você ficou comigo no primeiro dia de faculdade e saí daqui com muitas alunças boas, saudades E um doutor na frente do mal que você viveu Te amo pra sempre Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho